Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha, o presidente do Fortaleza diz que é fácil o Bahia contratar Tite, é só pagar a multa. Vamos saber os detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Vamos saber detalhes desta informação, dessa negociação que pode trazer o defensor Tite de volta ao Bahia. Matéria do futebol interior diz o seguinte, o Fortaleza tem dominado o cenário do futebol nordestino nos últimos anos, com uma ótima gestão e planejamento muito bem organizado, hoje o clube escolhe quando quer ou não ceder um jogador a outro clube. Nesta última semana, o Bahia passou a intensificar a busca pelo zagueiro Tite, que é peça importante para o time comandado por Voivoda. Sobre a situação do jogador, Marcelo Paz, presidente do Leão do PC, afirmou que está bem fácil do jogador se juntar ao esquadrão de aço, basta pagarem a multa. Se o Bahia pagar os 8 milhões de reais de multa e o Tite quiser ir, o Tite é liberado. Ele é um jogador muito importante, é o capitão do time, contamos muito com ele, disse o mandatário. Tite é um velho conhecido do Bahia, onde teve uma ótima passagem entre 2011 a 2015, já no Fortaleza ele está desde 2021, onde se tornou uma peça-chave do time. Com o contrato se encerrando no fim desta temporada, o Leão ainda precisa renovar com o jogador. Na temporada, ele já tem 14 partidas e é o capitão de Juan Pablo Voivoda. Segundo o presidente do clube cearense, Marcelo Paz, o time baiano entrou em contato diretamente com o atleta, não com o clube tricolor do PC. O Leão, no entanto, só libera o defensor caso haja o pagamento da multa recisória, conforme eu falei antes, no valor de 8 milhões de reais. Titular na equipe cearense em 2023, Tite deve jogar contra o Ferroviário neste sábado, pelas quartas de final da Copa do Nordeste contra o Ferroviário. Na temporada, ele tem 14 jogos e um gol marcado. O zagueiro chegou ao Fortaleza em 2021 e se tornou uma peça importante no time de Juan Pablo Voivoda. Pelo tricolor, ele acumula 122 jogos, 5 gols e 3 assistências. Para a posição, o tricolor do PC tem à disposição Cebajos, Marcelo Benevenuto, Brites e Abraão. Tinga, lateral de origem, já foi improvisado na função várias vezes. E depois de algumas semanas de turbulências, o Bahia se prepara para uma semana que pode ficar marcada na história do clube. Neste domingo, o tricolor começa a decidir o campeonato baiano com o Jacuipense. O título, caso seja conquistado, será o primeiro desde que o Grupo City comprou 90% das ações da SAF do Bahia. E os jogadores estão cientes da importância deste momento. O título pode ajudar a amenizar a pressão vivida no último mês e dar mais tranquilidade para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o tricolor não espera vida fácil. É o que garante o meio-campista Nicolás Acevedo. Vai ser uma partida difícil. Vamos nos preparar da melhor maneira para ter um bom jogo. Creio que é uma partida muito importante. Um título a mais para o clube. Vai ser bom para mim e para o grupo por podermos fazer história, comentou o jogador. Acevedo deve ser titular mais uma vez no Bahia com a consolidação do novo esquema tático adotado por Renato Paiva de três zagueiros. O treinador mudou a forma de a equipe jogar e tem optado por essa formação aí com três zagueiros. Para Acevedo, a mudança gerou benefícios. Me sinto mais confortável. Quando passamos ao ataque, não temos tanta preocupação em defender. Me sinto bem, disse o volante do Bahia. O Bahia que enfrenta Jacuipense às 16 horas de domingo, em Riachão do Jacuípe. O jogo de volta será na próxima semana, também no domingo, na Arena Fonte Nova. E uma última informação nesse boletim. Se refere ao mais novo reforço do Bahia, Luciano Juba. O esporte está contestando a CBF sobre inscrição de Juba pelo Bahia em 2023. Com batalha perdida pelo jogador, o clube pernambucano tenta evitar que ele seja inscrito pelo Bahia neste ano. Luciano Juba tem pré-contrato assinado com o Bahia e data marcada para chegar ao clube. É dia 1º de setembro. A partir do movimento feito pelo esquadrão de tirá-lo do esporte ao fim do vínculo, sem pagar nada à equipe pernambucana, uma polêmica foi criada em torno da inscrição do jogador em 2023. Isso porque a segunda janela de transferência será fechada no início de agosto. Sendo assim, a princípio, Luciano Juba não poderia jogar pelo Bahia. No entanto, a diretoria tricolor conseguiu o aval da CBF de que poderia inscrevê-lo mesmo após o fim da janela, porque o contrato de Juba com o esporte teria sido assinado antes da criação de duas janelas de transferências por ano. Aí está as informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, alô meu amigo torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí Tchau. 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 Tchau.